Que é uma coisa que eu tenho certeza que nenhum de vocês sabia, que é como ganhar a skin secreta de ouro do CSGO E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo de CSGO E hoje eu estarei mostrando para vocês uma coisa que eu descobri Que é uma coisa que eu tenho certeza que nenhum de vocês sabia Que é como ganhar a skin secreta de ouro do CSGO É uma skin secreta muito bonita E eu já vou dar aqui um spoiler Pra você conseguir realizar esse easter egg no CSGO pra ganhar essa skin Você tem que comprar essa skin aqui, M4-1S Varicama Ela é muito baratinha, custa menos de um real Eu comprei Factory New, mas você pode comprar até fio de testage Tem que ser fio de testage pra cima Eu comprei aqui uma Factory New, mas mano, eu comprei fio de testage mesmo Acho que tá 50 centavos E aí eu vou ensinar os próximos procedimentos É muito fácil e vocês vão ganhar essa M4-1S de ouro Que vocês, eu tenho certeza que nem sabiam que existia no CSGO Mas sim, existe Antes de tudo, eu só quero dar um aviso Primeiro, pra comprar essa skin aqui ou qualquer outra skin Seja faca, luva, qualquer coisa Compra na Blake Store, que é uma loja que vende skins muito mais barato Que qualquer outra loja do Brasil, incluindo na Steam Principalmente na Steam, é a loja mais barata E se lá não tem a skin que você quer, é só você encomendar Que eles arranjam a skin pra você rapidinho E pra ficar mais barato ainda, utiliza o cupom CACHORRO Demorou? Então, Blake Store, o link da loja tem aí na descrição E outra coisa, tá vendo essas skins aqui de USP Cyrex? Eu quero sortear por vídeo, por dia Uma skin de mais ou menos 1, 2 dólares pra vocês Porque eu já vi que o CSR faz isso Então eu quero também fazer Porque, mano, dá a oportunidade de muitas pessoas Que não tem condições de ter skins, terem Então pra participar do sorteio dessa USP Cyrex Você tem que fazer o seguinte Primeiramente, comenta aqui no vídeo Hashtag Skin Secreta E do lado você coloca o seu Instagram Aí você vai lá no meu Instagram Que é arroba cachorro 337 Na hora que eu estou postando esse vídeo Eu acabei de liberar lá uma foto Postar uma foto E todo mundo que curtir a foto E comentar Hashtag 1337 Vai estar participando Porque daqui 24 horas Eu vou pegar um comentário aqui nesse vídeo E vou ver, né, o Instagram do cara Se ele me segue Se ele deu like na foto que comentou E aí, já tá ligado É nóis Mas então vamos lá Já estou aqui com a skin Não se esqueça de equipar E aí você vai baixar o mapa da Inferno na comunidade E vai abrir só pra você Você não pode estar com nenhum amigo Tem que ser só você e ninguém mais Até os bots tem que quicar Então vamos abrir aqui a Inferno Eu aconselho que você abre Um mata-mata Porque você tem 10 minutos pra fazer isso E aí pronto Carregou aqui o mapa Você tem que entrar de CT Pra conseguir comprar a M4A1S Já dá um kick em todos os bots, né O comando é bot, underline, kick E aí começa a missão Que eu vou ensinar pra vocês Antes de tudo, galera Eu queria dizer Que... Isso aqui que eu estou mostrando pra vocês É mentira A M4A1S Não... Esse M4A1S de ouro Não existe no CSGO Mas... Não fica bravo Você te vê até o final Porque eu estarei contando pra vocês A história da maior trollada Da história do CSGO Uma trollada tão forte Que fez essa skin aqui Que hoje custa 1 real Ficar muito cara Ficar muito mais cara Tipo uns 50 conto ou até mais Então o que que acontece? Tem um youtuber muito famoso Na gringa Que é o McSkillet Né? Agora não posta mais vídeo Mas ele é um youtuber muito famoso De skin de CSGO e tal Ele tem inventário de colecionador E no dia 1 de abril de 2017 Que é o dia da mentira Ele soltou um vídeo Como se fosse um vídeo sério Dizendo que tinha uma missão Que você fazia aqui No mapa da inferno A qual ao completar a missão Né? No final dela Você ganhava uma M4A1S De ouro secreta do CSGO Uma M4A1S Contrabando, né? Que é aquele mesmo paterno da HAL E mano Todo mundo acreditou nisso Sério Muita gente acreditou O vídeo tem mais de 100 mil views Mais de 30 mil likes E tanta gente acreditou, pessoal Que... Mano Essa skin subiu de preço Por que subiu de preço? Porque no vídeo ele dizia Que para esse easter egg funcionar Você teria que ter essa skin aqui Que é uma skin muito barata Só que já que quando ele soltou o vídeo Muita gente foi atrás dessa skin Ela subiu de preço Ela subiu muito de preço Então, mano Eu tô falando sério Muita gente acreditou no cara Comprou a skin Mas quando eu digo muita gente É muita gente mesmo E basicamente ele falava o quê? Que você tinha que entrar aqui no mapa da inferno E você tinha que andar pelo mapa Quebrando todos os vasos, né? Que... Eu nem lembro pra mudar a real Onde tem os vasos Não são esses assim, não São os vasos redondos Eu acho que o primeiro Fica aqui, ó São esses vasos aqui Ele falou que você tinha que sair Dando tirinhos em todos esses vasos Ó, então tinha um aqui Aí você... Você tinha que andar no mapa É basicamente isso Você tinha que andar no mapa Atirando nos vasos Assim, ó Só dois tirinhos já tava bom Procurando os vasos Ó, aqui por exemplo É um vaso Não sei se ele pediu pra tirar nesse Mas eu vou atirar Vamos ver mais o que a gente acha Aqui de vasinho Aqui, ó Mais um vaso A ideia era basicamente isso Você tinha que atirar em todos os vasos E isso era um código super secreto Da Valve Que ela colocou no CSGO E ele falou que ninguém sabia Que ele tinha descoberto e tal E ele falou pra todo mundo fazer isso Que todo mundo ia ganhar Essa M4-1S de ouro E galera A história dele foi Tão assim Bem feita Que no final do vídeo Ele até fez uma montagem Mostrando como se ele tivesse Dropado essa M4-1S Então ele, mano Não sei como ele fez uma montagem lá Que apareceu que tinha um item novo No inventário Quando ele clicou Era essa O M4-1S de ouro Ele até, mano Foi jogar depois Eu vou mostrar pra vocês Mas enfim Basicamente era isso Era você sair pelo mapa Assim, ó Atirando em todos os vasos Da inferno E aí bem no final, ó Ele chegava aqui Tinha um vaso por aqui Acho que eu quebrei Não, era aquele vaso ali, ó Então ele deu dois tirinhos lá Aí ele até colocou um efeito sonoro no vídeo Que foi como se fosse do jogo Ele fez isso daqui, ó Eu vou fazer a mesma edição agora, ó Não como se fosse o barulho de Tipo, você conquistou a missão E galera Isso não existe Isso não existe, né O vídeo é um clickbait Mas não é um clickbait Porque eu não tô enganando vocês Eu estou, pelo contrário Mostrando essa história pra vocês Porque na minha opinião Foi a maior trollada Da história do CSGO Porque o cara Simplesmente trollou todo mundo Ele fez todo mundo Comprar essa skin Ele fez essa skin Subir de valor no mercado Mano, subi muito O valor dela no mercado Pelo menos naquele dia Tomou muito hate também Porque tem muita gente Que não sabe levar Essas coisas na brincadeira Mas enfim Não comprem essa skin Eu já tô avisando Não compra Não tenta fazer isso Que não vai dar certo Foi tudo uma trollada Aí no McSkillet E eu vou deixar o trechinho Agora dele fazendo isso And what's going on guys McSkillet here With another CSGO video And today We got something pretty cool Gonna be showing off A secret on the map Inferno For CSGO Now as you guys Probably know The map Inferno Was updated A few months ago But what you don't know Is there's actually A secret on the map That no one So what you wanna do Is go to the T-spawn Inferno And you wanna shoot That flower bucket Right there And that will actually Initiate the easter egg So now you can start Shooting the ones Over here as well And you're gonna have to Shoot every single one Of those on the map There's not actually Too many of them And I'll do one And if you did All the other ones Before and you shot That one You've now completed The easter egg And you can back out So once you've Backed out And completed All these steps correctly You can open up Your inventory And see your new item The M41S Golden Legend Now obviously If you did like A PG-50 sand dune It'd be the PG-50 golden legend It depends on The gun That you used To start with But it'll be The same gun That you use And it'll be Completely golden And as you can see This is actually A contraband weapon As well You can tell They will actually See the color on it Which is the Contraband color And it's Pretty damn Insane skin as well Golden Legend Fully gold M41S And if you guys Want to try this And send it to me Feel free to Because I'd like to see What this looks like On other guns as well We can get like A fully gold Op So you can see You can see I can see You can see Here on the channel More stories vídeos desse tipo aqui no canal, contando curiosidades e tals, deixem um like, é muito importante para mim, eu sei que esse vídeo aqui foi um vídeo curto, mas eu prometo que soltarei aí mais vídeos aqui no canal, né, mais vídeos longos, gameplay, gameplay com youtubers, com, mano, com esses caras que vocês gostam, vocês querem um comp com o CSR? O que vocês acham? Eu posso estar trazendo aí, eu posso falar com ele, eu posso trazer, com login de novo, que vocês gostaram bastante, eu não sei. Enfim, eu só peço de verdade que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e passem aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos, eu e o Ryan vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Obrigado.